A Volkswagen convida você para participar de mais uma ação inovadora. Venha conhecer, comparar e comprovar. Novo Fox, o mais surpreendente dos compactos. Somente neste final de semana, nas concessionárias do Grupo Santa Emília e Itacoã, profissionais especializados demonstrarão todo o diferencial do novo Fox, comparando com seus principais concorrentes. Com novo design, motor MSI de 120 cavalos de 6 marchas, piloto automático, rádio touchscreen com GPS, já demonstra como será o resultado deste desafio. Venha conhecer, comparar e comprovar. Novo Fox, o mais surpreendente dos compactos. Volkswagen, a escolha que faz a diferença. Todos juntos fazem um trânsito melhor.